Lembrando que amanhã é o dia das mães, então o Marco Turrini, educador físico, preparou algumas dicas de atividade física pra você, mamãe, que não tem muito tempo de ir pra academia, as crianças realmente ocupam bastante o tempo das mamães, mas você precisa treinar. Vamos ver o que o Marco preparou pra todas as mamães? Boa tarde, Marco! Corpo e Movimento. Oferecimento Movement. Líder nacional em equipamentos fitness. A solução é nossa, o movimento é seu. E Clínica Sample. Cirurgia plástica e odontologia estética. Boa tarde, Maí. É um prazer estar aqui no seu programa novamente, levando saúde e qualidade de vida aos seus telespectadores. Hoje as mamães, a Patrícia e a Alessandra, vão nos ajudar a fazer um treino bem bacana pra aquela mamãe que não pode frequentar uma academia, mas pode entrar em forma treinando em casa. Vamos ver como é que é? Vamos começar com o aquecimento básico. É uma corrida de oito tempos, um salto com agachamento. Vamos ver como é que fica? Vamos lá, meninas. Correu. Oito. Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito. Saltou. Boa. Um, dois. Vocês podem fazer séries de 30 segundos por descanso de 30 segundos, ok? Depende da sua condição física. O segundo exercício é aeróbico também. É o famoso polichinelo. Vamos ver? Lá, meninas, foi. Um, dois. Isso. O próximo exercício é o deslocamento lateral com agachamento. Dois passinhos pro lado, agacha, coloca a mãozinha no chão, volta pro outro lado. Vamos lá, meninas. Foi. Um, dois. Esquerda. Isso. Um, dois. Abaixou. Um, dois. Neste exercício, nós vamos fortalecer as pernas. É o agachamento simples. Pés separados. Vamos lá, meninas. Mãozinha na frente. Agachou. Vai com o braço pra frente. Foi. Um. E foi. Um, dois. Continuando a série de exercícios para pernas e glúteos, vamos fazer o afundo, usando um pezinho pra ajudar a dar mais estabilidade no movimento, ok? Virou, perna de lado. Desceu. Foi. Um. Isso. Dois. Três. Vamos lá, mamães. Agora é hora de fortalecer os braços. Exercícios para os bíceps, um par de pezinhos e o movimento. Vamos lá, meninas. Subiu. Um. Isso. Isso. Dois. Próximo exercício vai fortalecer bíceps e ombro. Vamos ver? Meninas, subiu. Um. Dois. Três. Abaixa quatro. De novo. Um. Dois. Três. Abaixa quatro. Vamos fortalecer? Peitorais, costas e ombro. Braços pra cima. Aberto. Fechou. Um. E vai. Inspire. Solte. E ó o braço. Dois. Muito bem, mamães. Vocês viram que com exercícios muito simples é possível manter-se em forma. Um beijão a todas vocês, a minha mãe, Maria Creuza, que está nos assistindo agora e a todas as mães do Brasil. Beijão. Tchau, Maíta. Até a próxima. Obrigada pela participação, Marco. Agora a gente vai falar da Movement. E olha, amanhã é dia das mães. Já pensou você presentear a mamãe com uma esteira, uma bike, um elíptico? Tem vários acessórios. Claro que tudo na linha residencial. Com certeza a sua mamãe vai ficar muito feliz. Olha quantas coisas você pode comprar pra sua mãe. E aí E aí Transcrição e Legendas Pedro Negri Então aproveite, presenteie a mamãe, compre pra você também, lembrando que se você preencher o cupom colocando MAITA por você, você terá 5% de desconto, ok?